A ONG Sonhar Acordado, que atua há 4 anos no município de Estância Velha, realizou no primeiro sábado de dezembro a sua já tradicional festa natalina, com a ajuda de voluntários de todas as idades. A ONG Internacional Sonhar Acordado, que não tem fins lucrativos, conta com diversos voluntários para realizar suas ações, como a festa natalina, que acontece todos os anos e busca disponibilizar para as crianças da rede pública de educação diversos brinquedos, lanches e muita diversão. Tudo isso gratuitamente. Praticamente todas as coisas são doadas, desde o pão para o cachorro-quente, da salsicha, tem pessoas que não contribuem com alguma coisa, mas com algum valor, então, para ajudar a pagar os brinquedos infláveis. A gente conta tanto com a colaboração de pessoas particulares, quanto de empresas do município até de outros municípios. No dia, além das diversas brincadeiras, como a cama elástica e os brinquedos infláveis, teve também a entrega de um presente simbólico. Mas só isso não basta. Para tornar a diversão das crianças completa, integrantes do Corpo de Bombeiro estiveram no local mostrando todos os seus equipamentos. Na verdade, esse ano a gente teve o convite lá no nosso quartel, de representar aqui, fazer uma representação, explicar para as crianças, como foi o nosso procedimento de combate, de prevenção a incêndio, de resgate, que a gente presta serviço de socorro com a ambulância. Então a gente veio com todo o prazer para explicar para a criançada, para os adultos que tiver interesse. A gente está à disposição. A guarda municipal também esteve no local e ensinou aos jovens noção de trânsito. A princípio acaba virando uma brincadeira, mas a gente tenta educar a criançada mais na parte de trânsito. É umas brincadeiras que são educativas no final das contas. A ajuda dos voluntários é importante para o funcionamento da ONG, assim como para as crianças e até mesmo para quem se dedica, como essa voluntária que veio de outra cidade apenas para contribuir na ação. É o primeiro ano que eu estou participando. Eu fui convidada por amigos meus aqui de distância velha. E, nossa, é muito bom uma experiência diferente, estar com crianças que tu nunca viu poder brincar e ter contato com pessoas que precisam de carinho e de atenção. A sensação de poder estar fazendo bem ao mesmo tempo em que eu me divirto em estar com pessoas que precisam de carinho, precisam de atenção, é super gratificante. E toda essa tarde teve apenas o único sentido, trazer alegria para as crianças. O que você está mais gostando daqui? Tudo. Está legal o dia, então? Aham. O que você está mais gostando?